Bom dia a todos. Hoje estamos aqui em Sede Flimeira com a companhia de Fernanda e uma situação muito especial que nós precisamos compartilhar com todos vocês. Isso mesmo, Delit. Nós vamos fazer, então, primeiro Conexão ZF. É um programa novo para todos nós, que é uma oportunidade dos nossos colaboradores conversarem com o nosso presidente. Nós sabemos que muita gente aqui na ZF tem muitas histórias legais e a gente vai começar com uma história que realmente merece a abertura, né, Delit? Sim. Não podia ser melhor porque hoje não vamos falar do presidente, vamos falar de outra coisa, outra coisa muito importante, que é os times em CF. Nós vamos falar do torneio primeiro de maio de futebol que foi feito em Limeira há umas semanas. Bom, nós estamos aqui com o time Aço, né, algumas pessoas que participaram, alguns dos nossos jogadores que participaram desse torneio. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem, né, principalmente para o pessoal das outras plantas, né? Você quer começar, Tadeu? Sim. Eu sou o Tadeu Carvalho, já estou na empresa há 30 anos. Eu faço parte não do time, do campo, dentro de campo, mas sim dos bastidores, junto com a nossa diretoria aqui da planta, organizar todo o torneio e para que eles possam ter condições aí de fazer o jogo no dia. Renê. Eu me chamo Renê, eu estou na empresa há 17 anos, trabalho no setor de manutenção. E agora, há dois anos à frente do Comandos da Equipe de Futebol. Eu sou o Robson, um baiano, jogador que estava jogando na linha, que acabou indo no gol para ajudar a equipe a conquistar esse título. Trabalho na ZF aqui na linha de produção do Caliper, de Freize, e é isso sobre mim. Meu nome é Anderson, mais conhecido como Toquinho. Estou há quatro anos na empresa ZF e trabalho na logística. Legal. E nós temos muitas histórias aqui, eu sei desse dia, né? O próprio baiano que jogou na linha e foi para o gol, nós vamos contar essa história. A história do pênalti na final também. Mas, vamos lá, né, Delit? Vamos continuar. Bom, para a gente que não conhece, como funciona esse torneio? Como são os jogos? Como é o sistema? Carlos e Fernanda, primeiramente, é um prazer estar aqui participando nesse primeiro Conexão ZF. Muito obrigado pelo convite. E falando um pouco do torneio, ele é muito tradicional na cidade de Limeira, onde ele é voltado totalmente para a indústria de qualquer segmento. Que é um torneio que começou em 1947 e nós começamos a participar como empresa em 1978. Sendo campeão já em 1980. E de lá para cá, um marco muito importante para a nossa empresa é que nós participamos de todos os torneios. Não ficamos nenhum sem participar. E falando um pouquinho do sistema de disputa, é um torneio que precisa das inscrições das empresas e depois é feito um sorteio, né? E esse sorteio divide as empresas em grupos e esses grupos jogam entre si em campos diferentes, espalhados aí pela cidade. E são jogos de 30 minutos, né? Sendo 15 para cada tempo, com exceção do último jogo, que vai para 40 minutos, né? Embora todo mundo cansado, né? Mas aí vem um algo a mais, um esforço a mais. E aí, cada jogo que se empata vai para a decisão de pênalti, né? E os pênaltis são cinco para cada lado, né? E esse torneio, ele é dividido em duas fases, né? Na parte da manhã, que nós chamamos de fase classificatória. E vai para a segunda fase os times campeões dos seus respectivos grupos, né? E o que é bacana dessa segunda fase é que joga todos os títulos em um único campo. E aí, junto com eles, vão toda a torcida. É uma festa bem bacana. Todo mundo assiste todos os jogos. Todos os jogos. E aí, o estádio fica cheio, a emoção é maior. A preocupação também é maior dos atletas, né? Que já estão super cansados. Mas é um torneio bacana, um estádio lotado. E aí, segue o sistema de disputa até sair o campeão. E quantos times são originalmente? Esse ano, participaram 22 times. 22 indústrias, dividido em quatro grupos. Legal. E René, você está dois anos à frente como um técnico, né? Como é montar a equipe? É, então, a gente iniciou um trabalho, eu como técnico, em 2019. E tivemos dois anos interrompidos por conta da pandemia. Então, para nós, a inscrição foi feita às vésperas do torneio mesmo assim. Ficamos sabendo que ia participar e já tinha que passar o nome dos jogadores. Então, como o trabalho nosso já tinha sido bom e a gente ficou em segundo lugar em 2019. Em 2019, tinha 32 times. Esse ano teve 22. E a gente conseguiu chegar em segundo lugar. A gente manteve uma base de confiança que a gente já tinha. E alguns jogadores que foram entrando depois dessa equipe, jogadores mais novos, a gente ouviu indicação de gente que já tinha na equipe e alguns também eu já sabia. Então, conseguimos formar um time de 22 jogadores, dois por posição, né? Por exemplo, dois laterais direitos, dois laterais esquerdos. E a gente trouxe essas pessoas novas para integrar esse trabalho que já estava sendo desenvolvido. E deu muito certo, porque no dia depois que a gente vai conversar melhor sobre isso, nós tivemos que usar os 22 jogadores. Uma maratona de um dia dessa, eu imagino que ninguém fica de fora, né? Não, todo mundo participou integralmente. Teve que jogar mesmo. Ninguém escapou, não? Teve aquele cara do banco lá que acaba... Até porque esse ano foi um dia só, né? Então, o torneio é muito longo o dia todo, né? Então, a gente começou de manhã. Aí é desgaste físico, cansaço, câimbras e etc. Então, tivemos que usar os 22 jogadores. E você, como responsável para armar o time, recebeu algumas pressões de algumas pessoas? Por que eu não estou no time? Por que estou no... Sim, isso aí tem, né? Primeiro que você tem que lidar com isso daí, porque todo mundo quer jogar, né? Então, tem pressão, né? Mas esse é um problema bom, porque o problema pior seria se ninguém quisesse jogar. Exato. Todo mundo querendo participar. Assim, ó, nós conseguimos montar um time tão qualificado esse ano que, mesmo com as substituições, todo mundo entendeu o que tinha que fazer. Então, o nível técnico nosso durante o jogo não caía. Mesmo fazendo substituições, teve jogo que teve que fazer três substituições no mesmo jogo, e é o tempo muito curto, né? Então, isso daí não influenciou na parte tática lá dentro do campo. E os jogadores corresponderam. Mas tem pressão, sim. Tem jogador que leva a família. Então, ó, foi um pulando para a jogada. Aí tem 15 da família fazendo pressão. Namorada. Então, a gente sobe com pressão, mas nessa hora você tem que isolar isso daí, né? É. Fazer o que acerte. E até é interessante, até pegando esse gancho, né, Carlos, o paralelo que a gente pode fazer entre o futebol e o nosso trabalho aqui na empresa, né? Como o líder tem muitas vezes essa necessidade de, primeiro, montar o time e decidir quem vai atuar ali em uma reunião, em um projeto, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E o que nós temos a sorte de estar aqui com vocês é que nós temos as pessoas que estão jogando aí o técnico e a infraestrutura que estão atrás, né? Ou seja, se o time não tem nem o técnico nem a infraestrutura, não funciona. É o mesmo que uma empresa. É o mesmo, né? É, exatamente. É assim, ó. Na verdade, o técnico e o time, eu vou fazer uma comparação, funciona como se fosse uma flecha. O técnico, ele é a ponta da flecha. Ele vai, ele vai dar a direção, mas quem vai romper são eles, né? Então, porque passou da linha técnica aqui, eu já não posso fazer mais nada. Eu não posso atuar, eu não posso... Aí eles têm que corresponder. Então, eu acho que no dia deu muito certo, porque a gente conseguiu combinar as alterações, estilos de jogos, né? Que a gente tem que mudar praticamente, dependendo do adversário. E eles conseguiram corresponder. Então, foi tudo perfeito. E pensando num dia todo, assim, de jogos, né? Você como o técnico, como é motivar a equipe e mostrar pra eles que era possível ser campeão? Então, isso daí, quando a gente fala de futebol, você traz muito pro coletivo, certo? Então, você tem que trabalhar em prol do outro que tá junto com você, um pelo outro, né? A gente falou muito isso aí, né? A gente tá aqui um pelo outro. E o que foi muito bem acordado, é que, que nem você falou, todo mundo quer jogar, né? Mas, às vezes, o pessoal, o jogador em si, ele não tá rendendo, ou alguma parte física que ele não consegue corresponder. Então, o que a gente combinou? Quem estiver jogando, vai dar o melhor. E quem estiver fora, vai estar torcendo. O cara teve que ser substituído, e ele vai torcer pra quem entrou, e quem entrou vai ter que dar o melhor. Então, né? Diz-se-versa. E isso daí foi muito bem acordado. Os ex-tensos têm que ser acordados na formação já da equipe, né? Porque envolve a coletividade e a união do grupo. Se não tirar um grupo unido, aí as coisas não funcionam, né? Então, esse ano aqui, eu fiz questão, já na formação, de passar essa ideia pra todos. E falando em pressão, falando, né, no cansaço e tudo mais, o Toquinho era o capitão do time. E até o Carlos comentou comigo que queria fazer uma pergunta pra você sobre a pressão, sobre esse momento. Toquinho, você comentou pra mim que você teve que bater o último pênalti e estava toda a torcida CF já gritando o gol antes. A pressão, eu acho que foi infinita. É assim ou não? É, uma pressão muito grande. Só que a gente estava preparado naquele momento que o baiano já tinha pegado o pênalti e dependia só de mim. Aí a torcida gritando é campeão, é campeão, antes de eu fazer o gol de pênalti. A pressão é enorme. Só que a gente já joga futebol fora da empresa, a gente pratica o esporte. A gente foi com qualidade, deslocamos o goleiro e conseguimos ser campeão. Mas naquele momento da corridinha para o pênalti passa... Passa muita coisa na cabeça. Será que eu vou bater naquele lado ou vou bater naquele outro? Será que eu mudo ou não mudo? Entra muito essa questão. Ainda mais que o goleiro da cidade também que joga... Ainda mais o goleiro que eu conheço, ele me conhece. Já joguei com ele, ele falou pra mim, eu sei no que você bate. Eu conheço muito pouco o futebol, mas eu tenho entendido que em um partido importante vieram as dicas em um papel a um... a um... a um... a um... a um... a um... que olha, este cara bateu para lá ou para lá para lá e deu as dicas. Você não tinha essas dicas, mas conhecia ele. Isso, isso. Joguei muito tempo com ele. E ele falou, cena que você bate, o seu canto é o favorito de você bater. Falei agora, mudo ou não mudo? Aí a torcida cantando é campeão. Você mudou ou não? Eu fui olhando para ele. Fui olhando para ele, esperei ele movimentar para um lado e joguei para o outro. Mas você jogou para o canto que ele achou que você ia jogar ou não? Não, ele foi e parou. Ficou no meio parado. Eu só desloquei. Que legal. Esperou, na verdade, né? É, esperei a decisão dele. Como ele conhece, eu acho, né, o toquinho, acho que ele falou, eu já sei o canto dele, eu vou esperar só para ver se ele vai... Para confirmar. Aí foi que você deslocou. Desloquei ele. Como capitã da equipe, você, eu imagino que estava com mais pressão que os outros e mais cansado que os outros. Como que você levava tudo isso em frente? Porque você tinha dois funções, né? Além do cansaço mental, a gente tinha o cansaço físico, né? Porque constantemente era adversário tentando desanimar nosso time, a gente tinha que colocar a moral dos nossos jogadores lá em cima. Tinha jogo que a gente não vai dar, a gente não poderia deixar os nossos atletas desanimar. Tem tudo que saber levar dessa maneira, o líder dentro de campo, não só dentro de campo, mas toda a área. A gente tem que saber lidar com as pessoas, cada um tem um sentimento diferente do outro, de conversa, de vibração, aquela bola de tirar, vibrar, chamar a equipe para cima. Foi muito bom. e a gente facilitou muito que a gente convive no dia a dia, né? A gente tem essa amizade na empresa, a gente, são todo mundo amigo. Isso facilitou bastante. é bom. Baiano, como que aconteceu que você virou goleiro? Aconteceu, o goleiro nosso tinha um compromisso, ele avisou a gente já que na parte da tarde a gente passasse para o Prado ele não ia estar podendo ir. Aí o René falou, preciso de um goleiro agora. Aí eu falei, eu e mais um demos opção para ele, mas eu passei mais confiança para ele. Ele falou, não, deixa que eu vou. Tem zagueiro, a gente precisa de atacante para fazer gol, para a gente poder sair vitorioso. Aí o René falou também que sentiu mais confiança em mim e nisso no Amistoso eu já tinha falado para ele que se precisasse ele poderia contar comigo. Aí acabei indo para o gol e ajudando o time. quando eu cheguei no estádio lá, que é um estádio, as preliminares na verdade eram em campo nos bairros. Aí depois os campeões vão para o estádio. Quando eu cheguei no estádio quem me conhece viu eu com camisa de goleiro, roupa de goleiro, já tudo falou, o que você está fazendo no gol? Ninguém acreditou. E você surpreendeu porque... Acabei surpreendendo e muitos amigos na cidade, porque o torneio primeiro de maio em si aqui na cidade de Limeira é muito esperado, porque aqui o amador é bem forte, o futebol aqui na cidade é bem forte, então tinha bastante gente ali conhecida no estádio. E hoje mesmo, até hoje eu saio na rua assim, quem me vê fala rapaz, eu não sabia que desse lado seu aí não, você era goleiro. Mas aí se repite o que a gente ou o que se fala de que palavra em japonês é crise e oportunidade. nesse caso foi uma crise que o outro foi voltando a postar e você entrou no melhor momento do campeonato, não é? Sim, no melhor momento. E igual eu falei para o Renan, assim, foi muito gratificante a família que ele montou. Não foi um grupo, foi uma família, mas o time inteiro. Desde o Tadeu lá, de quem veio ajudar a gente, a família nossa que foi torcer, foi bonita a festa, que no final a gente fez uma roda no meio de campo lá, coração lá, foi de arrepiar até hoje. Fala. Vocês sabem que são internacionais, não? Não sei se sabem. Porque eu estava em minha casa, eu sabia do torneio este e a gente me informando, mas quando vocês saíram campeões, eu recebi de uma pessoa que trabalhou em CF que estava em Espanha e falou, Carlos, você sabe que o time de Limeira saiu campeão? Desde Espanha, ele falou para mim. Que rola, né? Que vai longe. Olha, vocês são internacionais. É um orgulho, né, gente? É um orgulho. Eu que sou de Limeira também, quando eu fiquei sabendo. É, igual a gente falou, lá tem os filhos, tem as namoradas, as esposas, assim, tudo acompanhando. E igual o Misael, um amigo nosso que joga com a gente, trabalha com o René. Nossa, ele chorava para mim na hora que eu catei que acabou os pênaltis. Ele chorava, falava, olha, meu filho aqui, nossa, é o que eu queria dar para ele. eu queria mostrar para ele. Ser campeão um dia, ele estando do lado, minha esposa, todo mundo dentro do campo comemorando. Então a gente pode, com certeza, dizer que esse espírito também, né, da família mesmo ali, colocando o coração junto com vocês, fez muita diferença. Faz, faz diferença. Você dá um pouco a mais, né, querer mostrar, né? bom, depois de esse momento maravilhoso, vocês receberam o trofeo. Não. são dois trofeos. Qual é o significado de um e de outro? O trofeo do Toquinha ou do campeão? Esse não sai da empresa. Esse trofeo aqui é o transitório que eu estou segurando. Fernanda e Carlos, o trofeo transitório, ele é, vai para a empresa que ganha três vezes seguidas. E nós tivemos três oportunidades no longo dessas nossas participações, participação, que foi em 1980, 81, 83, 84, 95 e 96. Essas três oportunidades batemos na trave. não conseguimos ganhar a terceira vez seguida e não temos esse troféu. Então é um desafio para o grupo, já foi lançado, para a gente ganhar mais dois anos seguidos e ficar com esse troféu aí na nossa galeria. Parabéns. Obrigado. Muito bom. Só que agora tem uma pequena pressão mais, não? Que tem que ganhar outro troféu. São expectativas normais desta vida. Quando uma chega a um certo patamar, ninguém quere baixar, não? Sim. Exato. É. Isso na empresa também é a mesma coisa, É o mesmo. É o mesmo. A gente vai fazer uma brincadeira aqui, Carlos, agora. Eu vou pedir para o Toquinho fazer umas embaixadinhas para a gente trocar a bola para você, Toquinho. Mostrar que é craque, né, Toquinho? Mostrar que é craque, não pode deixar cair. muito bem. Por isso é o capitão. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui no final do nosso primeiro Conexão ZF, né? Estou super feliz. Ser campeão é a melhor coisa que pode acontecer, né? Principalmente para o time que lutou tanto. Eu posso dizer para vocês que eu estou acostumado a ganhar. Até trouxe aqui uma... Vocês sabem que eu sou palmeirense, né? Estava indo bem. E como... Não, não podia deixar. Quando a gente falou que ia falar de futebol, eu trouxe minha camisa, eu tinha que mostrar, né? Porque, você sabe, o Palmeiras ultimamente está levando todas, né? Então, eu preciso que vocês continuem ganhando também para eu falar, ó, eu sou palmeirense, lá em Limeira também, a gente é campeão na ZF. Então... O objetivo nosso é, se Deus quiser mesmo, é que as taças continuem aqui na ZF. Isso aí. Eu queria também abrir um espaço para vocês falarem, né? Renê, quer deixar uma mensagem para o pessoal? Então, eu queria só comentar que eu falei para os jogadores que, assim, tinha alguns valores que, nesse ano aqui, que eu queria resgatar, porque a ZF, ela, eu acredito certamente que ela esteja entre as duas maiores empresas da cidade, né? Então, sempre quando ela vai entrar no torneio, ela é favorita. Você acredita que ela vai brigar pelo título. E, desde 2011, isso aí não vinha acontecendo. E a gente queria resgatar tudo isso daí. A família acompanhando o time, acompanhando os jogadores, e só poderia selar isso aí com o título mesmo, né? Então, da forma que foi, que a gente teve que superar, vencer cansaço, estar utilizando todo mundo, né? Saber trabalhar esse espírito de equipe, porque, é igual o Baiano falou, a gente criou realmente uma família esse ano, sabe? Então, todo mundo saiu satisfeito, porque cada um conseguiu reconhecer o seu valor dentro da equipe. a gente teve que utilizar os 22 jogadores. Então, para mim, na parte de liderança, porque é um pouco relacionado ao que eu faço no dia a dia, na manutenção, para mim, foi uma realização, né? E o título vem em boa hora, porque já fazia 11 anos que a gente não ganhava. Então, a ZF era a maior ganhadora, aí deixou um segundo concorrente a encostar, eles passaram à frente, e agora nós estamos ali brigando de novo, igualamos na quantidade de títulos. Então, eu estou muito satisfeito e eu estou satisfeito também que a gente está fazendo a primeira entrevista aí, e falando uma coisa que a gente gosta. Primeiro, nós temos profissionais de logística, de produção, de manutenção, o Tadeu também está com a gente lá na manutenção, mas a gente gosta de futebol. a gente sabe trabalhar primeiro e a gente sabe representar de outras formas a gente também. Muito bom. Tadeu, quer falar um pouquinho? Quero sim. Quero primeiro agradecer a todos que apoiaram essa conquista, né? E o que mostrou para nós, com tudo o que já foi comentado aqui, as dificuldades, a pressão o dia todo, mudando de campo, foi muito significante para nós, e deixou claro que é possível, é possível fazer desde que você faça da forma certa, no lugar certo, onde nós estávamos, e o que é mais importante, com pessoas certas. Esse conjunto dessas três frases aí nos deixa com um resultado bem próximo e, enfim, então é isso. Baiana? Eu gostaria de deixar aqui também um obrigado, né? Foi muito gratificante estar jogando mais uma vez pela Zé. Em 2011 eu estava também na equipe que foi campeão e estou aqui ainda novamente. E espero estar aqui mais vezes, estar aqui com vocês no bate-papo, se Deus quiser nos abençoar, a gente vai ainda conseguir mais vitórias ainda. Agora, aparece um problema para mim que eu tenho solução. Você vai seguir sem dois goleiros? Assim, estou na segunda opção. Se precisar, vou ajudar, mas eu prefiro ainda correr na linha ali de zagueiro. Está me entendendo mesmo. Que bom. Tem que agradecer Tadeu e a todos os envolvidos. Sem eles, isso não está mesmo aqui hoje participando nesse bate-papo e esse troféu de campeões, mais importante. E tudo começou às 5h30 da manhã, a gente estava reunido no café da manhã. Eu acho que o título nosso não começou lá no campo, começou aqui na empresa do café da manhã, o bate-papo, aquela união aqui na empresa, no busão, aquele bate-papo, aquela união, porque creio eu, um time não estando unido não ganha nada. Não ganha nada. Nós já fomos descontraídos. Mas foi os 22 jogadores batendo papo, tirando aquele peso, porque de estreia, o primeiro jogo nosso pesado, bola na trave e não ia 15 por 15. Professor, quantos minutos? Falta 5. E aquela pressão, aquela pressão e nós não queremos pênalti. O time fechou e o banco todo momento acompanhando, apoiando a gente. Eu acho que, tipo assim, nosso grupo estava muito fechado. 2019, batendo na trave, esse vice-campeonato. E é o meu primeiro título, 1 de maio. Espero que venha muito mais. E estamos aí, Tadeu, Renê. Né, Renê? Foi o primeiro seu também? É o meu primeiro título. Espero que venha muito mais. Esperamos que assim seja. Muito obrigado a todos. Pessoal, foi um prazer fazer a primeira conexão Zé com vocês. Vocês mostraram quando a gente está motivado a fazer algo, não tem nada que possa parar. E vocês também mostraram uma conexão muito forte com os princípios do Zé F-Way, né? paixão, acontabitos, diversidade. Acho que foi assim, muito legal. Parabenizar também os outros, né? Que todos, os 22 jogadores da equipe, a gente não podia estar com todos aqui, mas todos estão de parabéns. e esse é o primeiro evento nosso, teremos mais e a ideia é poder conectar as pessoas, né? De todas as nossas plantas, todos os nossos colaboradores, através dessa conversa e é isso, pessoal. Conversem com os seus gestores, os próximos a estarem aqui conversando com o Carlos podem ser vocês, né? Obrigada, obrigada, pessoal. Obrigado a vocês.